Oi! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal do Artesanato da Gica e hoje a gente vai falar sobre beleza dos cabelos. Eu tô na saga de cuidar o cabelo já há algum tempo porque ele tá bem frágil, porque eu já fiz luzes durante muitos anos, fui acabando com o meu cabelo, ele tá até fininho, tadinho, e agora eu tô pintando ele de ruivo. Então ele acabou sofrendo bastante e ele tem caído muito também. E eu sempre tive uma queda de cabelo. Então minha cunhada começou a usar esse produto aqui do Boticário. Eu não tô ganhando nada, tá gente, pra falar dele, é porque eu tô vendo muita diferença no meu cabelo e eu quero passar pra você, pra te ajudar. Essa linha aqui, ó, The Match. Essa linha aqui, ó, Match, que eles falam que deu um match, deu um encontro, né, o cabelo com o shampoo e o condicionador, sei lá, que aí deu certo. Esse aqui é o tônico de crescimento. Ele ajuda a crescer o cabelo e também diminui a queda. Diminuiu bastante a queda do meu cabelo, achei muito legal. Então ele é composto desses três elementos aqui, o shampoo, o condicionador, e o mais legal, que é no final... Esse aqui é o mais legal, no final, depois, você vai passar esse tônico, um pouquinho na raiz, assim, e massagear todo ele. O meu cabelo é extremamente oleoso, né, no couro cabeludo, e se eu não lavasse ele todo dia, ele ficava tudo encerrado, numa coisa mó chata, feia. E eu tô sentindo com ele que eu tô conseguindo lavar o cabelo dia sim, dia não. Já é, né, uma vantagem, ó, graças a Deus, porque a gente que pinta o cabelo, fica lavando todo dia, a cor vai embora, assim, no alo, você desbota o cabelo rapidinho. Então, se você lavar menos, é melhor. E ainda, se cair também o cabelo menos, né, graças a Deus. Então, se você tá procurando alguma coisa pra reduzir sua queda de cabelo, ele deixa o cabelo muito macio, muito legal, sentir muita diferença, e de quebra ajudar a crescer o seu cabelo. O crescimento eu ainda não notei, porque não faz os 30 dias ainda que eu estou usando. Mas o tônico, eles três juntos, você já sente a diferença na oleosidade, e também um pouco na queda já. Quanto ele custa, dica? É, o kit, ele sai um pouquinho caro, mas se você ficar comparando... Mas se você comparar com os outros produtos que você paga aí, que é xinguilingue, é mó ruim, e custa tipo 20 reais, 30 reais, esse aqui tá barato. O condicionador e o shampoo, eu paguei em média, foi 30 reais cada um. E o mais caro é esse aqui, que é o tônico, que deve ser o que mais dá resultado, que custa 79,90, eu acho, que você usa depois de tudo. Mas se você usa tão pouquinho, ele rende bastante, vai dar pra bastante tempo. Você separa o cabelo e vai passando bem na raiz e vai massageando ele. Daí eu comecei a ler, né, sobre queda de cabelo, essas coisas, e uma coisa eu achei interessante. Você tem que cuidar do seu couro cabeludo, que nem você cuida da sua pele. Couro cabeludo é uma pele, então se você lava lá, tudo de qualquer jeito, tá nem aí pro seu cabelo, o couro cabeludo fica fraco, ele fica ruim, aí o seu cabelo fica mó. E durante, quando você tá lavando com shampoo e condicionador, você vai lá, fica massageando, e pode crer, dá muita diferença. Ouve a tia G. E pra intercalar, pra não usar todo dia, se você tiver que lavar todo dia o cabelo, mas eu não tô lavando todo dia, eu intercalo com esse outro, a linha MET, do Boticário, que é de óleo de coco, uma hidratação profunda. Então, eu tô em dias alternados, que eu vou lavando, né, eu lavo com esse e depois com esse trio aqui, e meu cabelo tem mudado bastante. Se você gostou desse vídeo, ele vai te ajudar. Deixa o seu joinha aí pra mim, vai. Se inscreve no canal, você pode ter acesso aos outros conteúdos aqui da Gica, o meu canal especialmente de artesanato, mas agora eu comecei a diferenciar, trazendo também vídeos de beleza, que eu venho testando. Eu não sou uma expert, nem em maquiagem, nem coisa de cabelo, mas eu tô colocando o que eu tenho testado em mim, e está sendo bem legal. Foi o caso desse vídeo hoje. E você, já testou essa linha? Você gostou? Ou não? Deixe seu comentário aí embaixo, pra eu saber o que você passou, e pra ajudar as outras pessoas também, de chegar nesse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!